Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aniele e eu sou a Lohane. Hoje é o primeiro vídeo aqui do canal, então já vai deixando bastante like. E se inscreva aí no meu canal e ative no sininho para receber todas as notificações. Nosso chinelo olhou tudo, gente! Então, nós já vamos começar e nós já vamos entregar as coisas para a gente. Então, repara que eles estão gritando. O que eles saiam gritando, não é porque o chinelo molhou tudo? Estou gravando e vai falando. E pode começar. Os pratos já estão entregues. Vamos lá. Tchau, tempo! Qual é? Troca ou não troca? Não troca. Um, dois, três e... Não tô linda! E ganhou a cabeça de abóbora! Delicinhas! Oh, Niel! Ela entrou no meio! Gente, peraí! Olha aqui, gente! Vem manga! E eu ganhei esse mais da cabeça de... não sei a quê? Abóbora! Sai do nisso! Ô, Niel! Niel! Dá aí! Dá para produção aqui? Vou produção ver chiclete. Gente, eu quero ver nada. Eu quero ver nada. Eu quero ver nada. Dá um pedaço. Dá um pedaço. Dá um pedaço. Nossa! Eu quero ver nada. Eu quero ver nada. Então... Não rola, meu Deus, porra! Esse foi o primeiro. Agora nós vai para o segundo passo. É. Nós contribuímos para pegar. É o que está sendo esse. Aham! Nossa! Vou trocar! Eles vão levar. Qualquer outra coisa. Eu não faço cara de azedo nenhum. São quatro cigarras. Gente, não repara. Meu irmão, ele fica para estar suco. Ele fica falando no meio do vídeo. O quê? Então a gente vai para a segunda etapa e já voltamos. Gente! Fala alguma... Gente! Se inscreva no canal da minha prima. Que se chama Lohony Salvador. Aperta no sininho para receber todas as notificações. Gente, ela está com 60 e pouco. Já vai para 70 inscritos, não é? Já vou para 70 inscritos. Então bora lá para a próxima etapa. Já está aqui. Já está aqui. Oh, entrega. Entrega. Não, vai. Já ficou. Já... Eu não troco. Eu ganhei. Ah, você ganhou. Não troco. Um, dois, três e... Fudeu. Não teve fruturina, tudo bem. Não está bom, gente. Hum, eu amo. Gente, banana e pegou... Que ele é a manga? E pegou manga e ela é a banana, beleza? Gente, o vídeo acertou. Eu esqueci de falar para vocês. No meio do estudo ia ter uma trollagem. Que é essa. E não sei por que ele ia fazer. Trollagem, mano. Minha prima foi ali e pegou a manga inteirinha, tá lembrando? Porque não viu. Tá, deu um pedacinho, tá? Ela socou tudo na boca. Né? Parece ser no marquito. Aham. Então bora lá para a segunda etapa. A quarta? É, terceira etapa. É, gente, bolsa. A gente vai ter a terceira etapa. Chega mais perto ali, ó. A gente vai chegar mais perto. Nono! Aí, gente. Vamos lá. Pode chegar mais para trás um pouquinho, senão eu fiquei muito perto. E vamos para a terceira etapa. Pode mandar bala. Ah, gente! Tchó, 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 tchó! Cala a boca! Nono! Não troca. Fudeu. Tchó, tchó, tchó. Me dá! Me dá! Manita! Eu ganhei a boca, então eu quero comer. Me dá a cabeça de bóbora ali. É baba de bruxo e baba de bruxo. Me dá uma baba de bruxo. Não, você tem churro. Você já comeu, mas é por... Produção. De novo! A produção? De novo, ele já comeu. O que que tem? Só mais um. Já vai acabar no chiclete. Já acabou o chiclete. Ah, tá de sacanagem, né? Eu vou lá comprar o que tem dinheiro. Não, pode. Faz um beijo, faz um beijo! Faz um beijo! Faz um beijo! Um pedacinho, um pedaço não, viado. Não, viado. É um pedacinho. A Lorraine pode comer tudo. Isso aqui é... Baba de bruxo. Baba de bruxo. Pego. É bom comer o cabeça de abóbora. Pego. Vamos para a quarta etapa, já? Vamos lá. Já estou. Vamos? Já que estou. Eu vou lá. Você me sabe? É. Eu não toco. Um, dois, três e... Mas tá bom, gente. Tem até sal no meu. Esse aí, você tem o meu. Então. Tchau. Gente, eu despede. Gente, eu despede. Gente, eu despede. Então tchau Que vocês deixem muito curtida E o próximo vídeo Vai fazer também mais legal ainda Tchau